E aí, pessoal? André Bona do Blog de Valor, mais uma vez aqui com você, falando sobre finanças e investimentos aqui no meu canal do YouTube. O tema que eu escolhi hoje é um tema de fundamental importância no momento de você tomar a decisão de investimento. Eu vejo uma dificuldade muito grande dos investidores na escolha e na tomada de decisão, tipo assim, o que eu vou investir agora? O que eu faço com esse dinheiro que está na minha mão aqui e eu quero investir? Como é que eu tomo essa iniciativa de falar eu quero isso, eu quero aquilo? Normalmente, todo processo de tomada de decisão, ele é um processo que precisa ser, antes dele acontecer de fato, é importante que exista um planejamento pra isso, né? Então, em qualquer atividade que você faça, trabalho ou coisas domésticas, inclusive, você tem sempre uma etapa de planejamento e uma etapa de execução. Então, sempre as coisas acontecem primeiro aonde? Na sua cabeça e depois na prática. Então, ah, eu vou sair daqui pra almoçar. Então, primeiro você, pô, pensou, caramba, eu vou sair daqui pra almoçar, tem aquele restaurante na rua tal, ele serve tal coisa, eu não tô afim de comer essa comida, vamos então no outro restaurante. Ah, mas aí nós vamos ter que ir de carro, ou nós vamos pegar um táxi, ou nós vamos pegar o Uber, ou nós vamos a pé, pode chover, vamos levar o guarda-chuva. Não é assim que funciona? Então, você idealiza isso tudo e aí você executa aquilo ali pra que na hora da execução, na hora de você efetivamente realizar aquela coisa que você tá imaginando, aquilo aconteça dentro do que você quer que aconteça, né? Então, esse processo de planejamento, essa separação das etapas de planejar uma coisa e executar outra, isso funciona pra tudo, é tudo na nossa vida. inclusive nos investimentos, como não poderia deixar de ser, né? Um exemplo diário, de dia a dia mesmo, assim, dessa necessidade e de como isso pode ajudar a sua vida no dia a dia, que pra mim é fundamental, é um exemplo quando a gente vai fazer compra no supermercado. Então, uma coisa que sempre pega todo mundo, né? Que a gente fala, a compra do supermercado precisa de fazer uma lista. Você ouve direto essa dica, não vá ao supermercado sem fazer uma lista de compras primeiro. Por que que a ideia é essa, né? Não fazer essa lista, fazer sempre essa lista? Porque quando você tem uma lista de compras feita, você vai focar naquilo ali. Então, você já sabe os produtos que você precisa e tudo mais. O simples fato de fazer uma lista, já te obriga a ir na sua dispensa, já ir nas coisas que você come, já olhar, ver o que que tem, o que que não tem e o que que precisa ou não precisa ser adquirido. Então, isso te cria um processo racional de decisão que vai facilitar na hora que você estiver na frente da gôndola fazer uma escolha de um produto, né? Porque, afinal de contas, é o seu dinheiro que você está gastando e o seu tempo que você está gastando. Então, é diferente quando você chega lá no supermercado sem ter feito lista de nada, começa a tentar lembrar o que tem em casa, o que não tem em casa, sai comprando, aí passa lá, vê um monte de cerveja, pô, cerveja aqui, eu não tomei ainda, aí compra tudo, né? Então, você foge um pouco da racionalidade. Então, este é um exemplo besta, mas que você pode mensurar, simplesmente melhorar, desculpa, melhorar, simplesmente criando uma lista, porque é um processo de planejamento e depois de execução. Então, a execução fica mais rápida, porque na hora da execução, a sua decisão é direta em cima daquilo que você precisa. Você não vai olhar 30 marcas de um produto, você vai olhar aqueles que te atendem ali, o que você precisa. Você não vai comprar um pacote de bacon, se você já tem o bacon em casa, ou se você está procurando um produto de limpeza que está faltando. Então, as coisas vão, a lista vai ser composta de acordo com a sua necessidade. Para acelerar esse processo, eu que sou um neurótico por tempo, por aproveitar o tempo, eu faço via aplicativo de celular, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu gasto em torno de 8 minutos para fazer a conta do seu mercado. Faço normalmente na quinta-feira, por volta de 6h30 da manhã. A Luísa, minha mulher, me acorda, vai tomar café e tal, vou lá, faço a compra e vai chegar no outro dia, vai ser entregue e tal e tudo bem. Então, com isso aí, eu ganho 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana, dependendo do caso, e o meu processo de decisão é muito racional. Por quê? Porque ali você está fazendo aquilo. Uma coisa que eu não faço é, tipo, olhar, pesquisar preços no mercado, o que está mais barato, o que não está mais barato, e eu não me envergonho de dizer isso pelo seguinte, porque eu acho que muitas vezes você economiza também pelo simples fato de ter uma lista racional. Então, eu não vou comprar produtos desnecessários, eu compro os produtos necessários dentro daquilo que eu planejei para a minha semana. Então, isso me faz gastar menos também, porque eu vou comprar aquilo que é importante, e também economizar e gastar menos tempo, que para mim é uma coisa muito importante. Então, isso são formas de você planejar e executar, e a execução fica fácil, fica rápida, cada vez melhor, e te economiza tempo e te economiza dinheiro. Então, é exemplo de uso diário numa coisa besta que é você fazer uma compra no supermercado e cá entre nós é uma das atividades mais chatas que existem na fase da Terra. mas, então, no planejamento financeiro é a mesma coisa. Tipo, se você faz um bom planejamento, o momento de investir seu vai ser muito simples, vai ser muito tranquilo. E muitas vezes, assim, eu vejo aqui nos comentários, no blog de valor, enfim, nas coisas que eu recebo de vocês, que assistem o meu conteúdo, algumas perguntas que, na verdade, elas demonstram uma falta de planejamento. Na verdade, fica difícil de responder porque toda vez que essa pergunta é feita, eu tenho a sensação de que ela aconteceu porque você ainda não exercitou exatamente o seu planejamento. Quer ver? Às vezes a pessoa pergunta assim, ah, eu tenho, sei lá, 30 mil, eu invisto no Tesouro IPCA ou invisto no Tesouro Selic? Eu invisto em ações ou eu invisto em CDBs? Bom, os produtos de investimento, eles atendem a necessidades específicas. Então, o que o Tesouro Selic faz é diferente do Tesouro IPCA. O que as ações fazem é diferente do que os CDBs fazem. Então, se você está em dúvida de coisas diferentes dessa forma, na natureza da concepção do próprio produto, significa que você, primeiro, não fez um planejamento. Porque, senão, a sua pergunta faria sentido se você falasse, ah, se eu prefiro o Tesouro Selic ou um fundo DI, eu prefiro um CDB de dois anos ou uma LCI de dois anos? Faria sentido. Porque aí você estava avaliando coisas parecidas, coisas que têm o mesmo objetivo num planejamento financeiro. e não coisas completamente aleatórias. Então, às vezes, as pessoas saem, ah, eu vou tirar da poupança e vou para ações. Pô, mas então tem alguma coisa errada, porque as coisas são muito diferentes. Elas atendem a necessidades muito diferentes. Então, o que aconteceu? Outra pergunta que eu vejo, que é muito também ocorre, às vezes as pessoas olham, assim, um vídeo meu e falam assim, ah, André, você falou sobre isso aqui, tem um ano. Mudou alguma coisa para o, para agora, né? Na verdade, todos os meus vídeos eu procuro ser bem conceitual neles para que vocês possam ver e aprender sempre, a qualquer momento. Porém, os exemplos numéricos que são dados e tal, aí é para você exemplificar, né? Isso, dessa forma que você tem que entender. Mas então, quando eu vejo essa pergunta, olha, gente, eu conversei e tal, eu tinha pensado um plano tal, alguma coisa mudou nos últimos meses para eu poder mudar aqui? Na verdade, essa é uma pergunta que ela deve ser devolvida da seguinte forma, alguma coisa no seu planejamento mudou? Não é no mercado, é no seu planejamento, é você mudou, você estava com um plano de casar e brigou com o noivo ou com a noiva e agora não vai mais casar, por exemplo? Se isso aconteceu, talvez você possa mudar o seu investimento. Ah, eu ia comprar um carro e não vou mais. Ah, eu sofri um acidente e agora eu vou precisar de um dinheiro. Ah, a minha filha ficou grávida, minha mulher ficou grávida, eu fiquei grávida, se for o seu caso. Então, isso mudou? Ah, então isso pode mudar a sua opção de investimento. Não é o investimento que vai decidir por você, é a sua realidade que vai ajudar a escolher o investimento. Quando o investidor fica nessa de o que é melhor isso, aquilo, ele fica dentro daquele ditado que a gente fala o cego no tiroteio, né? Ele fica lá, não está entendendo nada, é igual aquele lutador de boxe que começa a tomar um monte de porrada e fica tonto, fica igual um louco lá só esperando tomar o próximo soco na cara, completamente perdido, cego em tiroteio. Quer dizer, e por que tiroteio? Cara, porque mercado financeiro, vocês sabem, não tem pai, não tem mãe, não tem irmã, não tem nada. O mercado financeiro vai te vender o produto. Então, se você chegar inocente lá, você vai comprar um produto. Se vai ser bom ou não pra você, paciência, isso aí é um problema seu que você tem que resolver. Então, o que que traz a tranquilidade pra você fazer as suas escolhas de investimentos? É o planejamento. É só o seu planejamento pessoal que vai te dar tranquilidade pra você saber exatamente o que que você vai escolher. E o que que vai fazer a concretização de um sonho, de um objetivo dentro do seu planejamento? É justamente executar esse planejamento dentro do que foi imaginado. Então, a capacidade de entregar o resultado, ou seja, quando você planeja algo, executa algo, não é só você fazer o melhor planejamento do mundo, mas sim você ser capaz de executar aquelas etapas que você planejou pra chegar no objetivo. e isso muitas vezes tem a ver com a disciplina de você escolher um investimento adequado pra você, mesmo que um relatório de uma empresa sensacionalista te diga que você tá diante da maior oportunidade dos últimos um milhão de anos e que essa oportunidade é agora, que nunca mais vai existir uma oportunidade igual essa. Então, tem essa coisa, é tipo o cara da loja que fala pra você, ó, esse preço é até, quando o cara fala assim, esse preço é até amanhã, se você não resolver agora, eu falo assim, ah, então, se eu não resolver, eu não preciso mais vir na sua loja, né? Porque pelo que você tá me dizendo, já não vai ter, então mais, então eu vou procurar em outras, beleza? Aí não, não é bem assim, pô, vai contar essa historinha da carochinha pra outro, pô, pra que isso? Tudo bem, o cara precisa vender, mas calma lá. Então, é a sua capacidade de executar aquilo que você planejou, muitas vezes, continuar aguardando, tendo uma diligência nas suas finanças e tudo mais, e aplicando corretamente dentro dos seus objetivos que vai te fazer alcançar o objetivo. Então, isso é importante. Então, quando as dúvidas surgirem, o que que você tem que fazer? Como é que você vai fazer? Você vai perguntar pra alguém? Não, você tem que olhar o seu planejamento. Pô, tô com essa dúvida, deixa eu ver o meu planejamento aqui. Ah, então, o planejamento te dá essa resposta. Se você fizer o planejamento bem feito, com coerência, dentro da sua realidade, suas necessidades, sua vida financeira e tal, ele mesmo vai te dizer onde você vai tomar a decisão. E isso vai fazer com que o tempo que você se dedique no planejamento no início, te faça ganhar tempo em todo o resto do processo. porque você já sabe pra o objetivo que você tá investindo, então você já sabe quais são os produtos possíveis pra você e aí você já fez um filtro que em vez de olhar um milhão de oportunidades, de possibilidades, de produtos malucos, você sabe que são dois ou três que te atendem. Então, isso te reduz muito o tempo de tomar decisão que é fundamental. Então, o melhor planejamento do mundo ele vai te levar aonde? Se você fizer o melhor planejamento... Como assim o melhor planejamento do mundo? Porque também me preocupa quando o investidor quer fazer o melhor planejamento do mundo. ah, eu fiz um planejamento bacana, fiz reunir minha família, nós ficamos uma semana discutindo planejamento, fiz um powerpoint, botei na televisão, todo mundo... Cara, também não precisa disso aí. Planejamento, pô, pelo amor de Deus, você não tá fazendo um planejamento empresarial gigantesco. Tem que ser simples, tem que ser dentro daqueles objetivos, dentro de prioridades, né? Então, tem gente que faz um... se dedica muito ao planejamento e esquece da execução. Então, isso gera o risco de você focar mais demais no planejamento, né? Então, quando você foca mais no planejamento do que a necessidade, você vira um teórico. Vai ser ótimo conversar com você pra trocar ideias transcendentais, entendeu? Ideias filosóficas e tal, mas talvez a execução seja complicada. E, por outro lado, quando você foca demais na execução, sem um planejamento, você vai ficar batendo cabeça, vai ser o cego em tiroteio, vai ficar perguntando se é o Tesouro IPCA ou o Tesouro Selic, ou Ações ou CDB, você vai fazer perguntas malucas que são completamente vazias e aí você tem um problema sério porque você não sabe, na verdade, o que você quer. Não é o investimento qual você deve investir, mas o que você quer. Aí, tem que voltar e refletir um pouco mais. Então, o equilíbrio entre as duas coisas é importante e descartar aquilo que é meio irrelevante também. Foca no que é principal, no que é importante e tudo mais. Então, o planejamento vai te ajudar a traçar a sua rota para o seu sucesso financeiro e a execução é o que vai fazer você chegar efetivamente e alcançar esses objetivos. Então, esse processo é fundamental para a tomada de decisão que vai te fazer economizar tempo e tomar decisões coerentes fazendo com que você escolha os investimentos que, de fato, são úteis e são importantes para a sua vida financeira, para o seu sucesso, para a sua progressão na sua vida financeira. Porque é para isso que existem os investimentos. Não é para nada mais do que isso, é para isso. Beleza, pessoal? Então, era esse recado que eu queria passar hoje. Então, gostou do vídeo? Mãozinha para cima, se inscreva no canal, vai lá no blog de valor.com.br que eu vou te mandar os e-mails aí com dicas sobre investimento também direto para você receber na sua caixa. Beleza? Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau!